Vivo o bicho do luxo ao lixo, do lixo ao luxo Com duas lata e um bico, é o bicho É o bicho tudo, por vício ou por impulso Substituto a visão do belo, é o elo pelo esdruxo Pou careta, adrenalina no pulso, me faz transpirar Muita treta pra careta, não consegue acompanhar Cheiro de dita no ar, faz burguesinho, joar Pra nós é o dor de flor, faz maloca suspirar Preto é o moletom, meu bom, ao som do nocivo Preto fosco é a lata, nosso mundo não é colorido Jet na noite, como se fosse foice, cortando o pescoço dos ricos Vai do lugar se o bico é grosso ou bico fino Se é de cabada, rolo trinta de nove ou rolin de cinco Respeito os bicho antigo, mas hoje tem outras técnicas Na dispor, igual o bong falou Se tem espaço em cima, croi É quebra, quebra Foi só as presas pra todo lado, sem comédia, cabeça pra baixo As cotas nos prédios, arroz, via do tom que nós ganhou de cabo Salve mano bong, ratão, deixou saudade Aquele era relíquia sem palavras, ratão do centro de verdade Aqui é o bicho porra, e é o bicho porra Bicho por vício porra, e os patrício fodas Eu quero é que isso exploda MB, preto pobre favela, preto fosco e pera Tem tatindras inteira, no sapatinho não ramela Gambese só se ferra, no centrão nós inteira Fé pra ouvir não cola, até pagar de pipoca Rapidinho nós cancela É o poder formou, croi, fermi, belou É fábrica de monstros, chegou, voltou, derrou Salve os ratão, dominando o centrão Melhores de belo Os ratos só querem mel, conhecer a cidade Pegam os melhores picos, fazem amigo de verdade Perronista da cinta, mostra a capacidade Nós queremos subir no bicho, cultivando as amizades É, eu rimo sobre o que eu quiser Agora eu vou falar da P.E. Peixadores de elite, em pleno 2015 Resistência indecisiva De ouro, compressor, de lata, de tigé Artista da madrugada ou terrorista de boné Talibã de extensor ou escalador de mochila É aquele que atinge vários picos que muitos duvida Caneta pra compor e um mic pra cantar Espeito para pichar, extensor para alcançar Os picos mais loucos, às vezes eu passo sufoco Mas não deixo de representar a arte Eu faço janela, paulistão de carinha Picho de extensor, também emboladinha O vermelho do meu olho vem do verde da natureza Na minha veia corre preço, sem onde ter certeza Quando eu mato a presa, reencaixada na agendinha Sempre na base, na régua, sem perder a linha Bandido, ladrão, formação de quadrilha Só se for eu, minha moto, meus sprays e minha mochila Se eu escrevo tudo o que eu penso, há quem vão culpar Juiz manda a polícia no barraco me buscar Inversão de valores, aqueles que estão contentes Pensamento deturpado, intervenção com do dente Notando porque igualdade não existe Desabre, Croft de Spider no Spit Os ratos só quer mel, conhecer a cidade Pegar os melhores picos, fazer amigo de verdade Terrorista das tinta, mostra a capacidade Nós quer subir no picho, cultivando as amizades Os ratos só quer mel, conhecer a cidade Pegar os melhores picos, fazer amigo de verdade Terrorista das tinta, mostra a capacidade Nós quer subir no picho, cultivando as amizades Tchau!